Oi, meus amores, bem-vindos a mais um vídeo de Os Ares da Semana. Esse é o VEDA número 3. Não sei se vocês já estão acompanhando, mas desde o dia 1º eu estou lançando vídeos todos os dias às 18 horas. Então, eu espero que vocês estejam gostando. E durante o mês de abril, todos os dias, de segunda a domingo, de segunda a segunda, né, de domingo a domingo, vamos ter vídeos às 18 horas. Então, estejam cientes que deu 18 horas, pode chegar aqui no canal que vai ter um vídeo novo pra vocês. Mas, possivelmente, eu vou abordar outros assuntos que não seja apenas perfumaria, tá certo? Inclusive, fiz uma compra aí de papelaria, que é outra paixão minha, não sei se vocês sabem, mas eu sou apaixonada por canetas, sou apaixonada por cadernos, por post-its, por coisas assim de papelaria. E eu fiz várias compras aí na Shein e em outros sites, e eu quero trazer esse conteúdo pra vocês. Então, já deixa o joinha, tá certo? Se você também gosta de papelaria, deixa aqui nos comentários se vocês querem vídeos de outros assuntos, deixem dicas de outros assuntos que vocês querem ver aqui no canal, pra que eu possa sempre ter alguma coisa nova pra trazer pra vocês durante esse mês de abril, ok? Antes que vocês me perguntem, o batom que eu estou usando hoje é esse aqui da Lancome, que é quase que um lip tint, deixa eu dizer, ele é a cor 481, e o nome dele é L'Absolu Rouge, Nuit Rourpre, acho que é isso, Drama Ink. Não sei se vocês vão conseguir ver, tá aqui assim. Esse batom é quase como se fosse um lip tint, gente, ele tem esse aplicadorzinho aqui, ó, e ele é bem escuro, bem escuro mesmo, ele fixa bastante na boca. E como eu sei que vocês gostam de saber qual é o batomzinho que eu estou usando, o que eu estou usando hoje é este. Bora lá que eu vou contar o que aconteceu na minha semana do dia 28 até hoje, dia 3, e todos os perfumes que eu usei, tá? Eu comecei a semana usando o Black Opium Eau de Parfum, na segunda-feira, foi a prova final de um dos alunos meus. Nossa, esse perfume é maravilhoso, gente, esse cheiro de cacau com café, é adocicado, sabe, é quente. Deixa eu dizer o que aconteceu, teve a prova final do meu aluno, porque ele a partir de agora não vai mais ter aula online, ele vai para a aula presencial. Deixa eu ver mais, nós todos acordamos tarde, por volta de 10h30, foi um dia super preguiçoso, choveu bastante de madrugada, o gel da minha unha tinha descolado e aí eu consegui vaga para a menina que faz a manutenção das minhas unhas para o dia seguinte, porque eu só ia fazer a manutenção agora, essa semana, mas eu consegui para a semana que passou agora. E aí, deixa eu ver mais. Pronto, foi mais isso, dei minhas aulas e tudo tranquilo, o perfume que eu comecei usando foi esse. A tarde, de tarde para noite, o perfume que eu usei foi esse aqui da Jecti, gente, que é o Flora Sense. Ele é bem pequenininho, esse aqui eu recebi do João, da Gloss Store. E esse perfume, gente, ele é o seguinte, esse é o Flora Sense Encanto, não sei se dá para ver. Ele lembra bastante o pink da Victoria's Secret. Não sei se vocês conhecem aquele splashzinho pink, que vai na vibe de light blue, uma coisa assim, e esse perfume lembra bastante, perfume super, mega, confortável, delicioso. Sabe aquele perfuminho, assim, fresquinho, gostoso, para você usar no seu dia a dia, para você botar em casa, o que você quiser, esse perfume é delicioso, gente. Só não tem uma fixação muito alta não, sabe, gente? Coisa assim, de duas horas depois eu já não sinto mais nada. Mas é quase como se fosse uma colôniazinha, então para mim está tudo de boa. Na terça-feira, a gente foi fazer a manutenção das unhas pela manhã. Deixa eu ver mais o que foi que aconteceu. A minha irmã veio para cá, veio tomar conta do Deco, porque a gente ia fazer as unhas. E aí eu fiz esse Baby Boomer, aqui assim, botei o formatinho mais arredondado, quase para o amendoado, e fiz esse Baby Boomer. Aí de tarde, eu conversei com o meu chefe sobre a decisão que eu tomei de sair da escola. Eu não, eu fico no CNA até esse final de semestre, porque a partir do semestre que vem já vamos começar com as cirurgias, e eu não quero ficar tendo que pedir licença a cada três a quatro meses, o tempo todo. Isso ia ser prejudicial para mim, ia ser prejudicial para a escola, ia ser prejudicial para os alunos. Então, eu tomei a decisão de me afastar da escola durante esse tempo que eu estiver fazendo todas as minhas reparadoras. Depois, se ele me aceitar de volta, né, aí tudo bem, a gente pensa em voltar. Mas, por enquanto, eu tomei a decisão de que vou ficar livre, tirar esse tempo para poder fazer todas as minhas cirurgias e fazer tudo certinho, e não ter que dar problema para a empresa e não dar problema para mim. Então, eu conversei bastante com ele, e foi nesse dia que eu decidi fazer o VEDA. Mas, vamos lá, vamos ver o que foi que eu usei. Para começo de conversa, o primeiro perfume que eu usei na terça-feira foi o Misty Or. Esse aqui é a versão de 2017, que é uma versão que está descontinuada. É um perfume que eu gosto, mas não amo. Eu já disse a vocês, eu gosto demais desse perfume. Ele tem um cheirinho delicioso, tem aquele atalcadinho gostoso. Aquele cheirinho adocicado. Você sente as notas de fruta dele, você sente a rosa, o patchouli e tal. Mas, assim, não é dos que eu mais gosto da linha Misty Or. Mas, eu comprei esse daqui porque, como tinha descontinuado e era o último que tinha na loja, então, né, para guardar de recordação. À tarde, quando eu cheguei em casa, o perfume que eu usei foi o Cora, que, inclusive, já saiu aí num vídeo. Se não me engano, foi o sábado perfumado da semana passada. Que foi, gente, é exatamente o bebezinho do Light Blow com o Sâmia. É esse perfume daqui. Eu já dei uma bela de uma baixada. Gente, se você gostar de um perfume limpo, fresco, suave, delicado, mas que tenha presença, que, sabe, deixe você com aquele cheirinho super gostoso, é esse daqui. E ele é super compartilhável, gente. Muito, muito gostoso. Já tem o vídeo dele aqui no canal. À noite, antes de dormir, eu tomei meu banho, mas eu não quis usar perfume. Então, o que eu usei foi o hidratante da Nuancielo, o Absoluta, que tem o cheiro do Woman, de Ralph Lauren. É o mesmo cheirinho, gente. Esse aqui é um... vou até passar ele agora aqui. Ó, ele vem nessa textura. Tá vendo? É uma textura super cremosa, que não é mole demais, ó. Tem consistência, ela não cai. E é um cheirinho delicioso. Hum, sabe o cheirinho do... do Woman mesmo? Aquele cheirinho que tem aquela tuberosa, gostosa. Tem... acho que tem um limãozinho, tem alguma fruta cítrica aqui também, alguma coisa assim que dá um toque cítrico nele. Então, à noite, o que eu usei foi o hidratante, é... Absoluta. Dia 30, que foi a quarta-feira, é... O que foi que aconteceu? É... deixa eu ver aqui. Eu marquei de ir pra o apartamento da Carol, de noite, pra gente tomar um vinhozinho, conversar e fazer essas coisas. Eu acordei antes de todo mundo, alimentei os animais, preparei o café, tomei o café, fiz o meu roponopono, o meu caderno da gratidão. Então, preparei um arroz integral pra minha mãe, a cenoura cozida com vinho branco, beleza? Às 10h15, minha mãe e a Gabi foram à ginecologista, e eu fiquei em casa esperando o Deco acordar. Aí, deixa eu ver mais... A minha tia veio aqui em casa com a amiga dela, com as amigas dela, compraram alguns perfumes meus daquele desapego. À noite, eu e a minha irmã fomos pro apartamento da Carol, aí a gente ficou lá, tomou um vinhozinho, comemos petiscozinhos e tal, e nesse dia eu recebi os perfumes da Eden, que eu não conhecia e recebi esses perfumes dele. E eu vou falar um pouquinho. O primeiro que eu usei durante o dia foi o Tendry, da Ohana Kameala. Gente, eu tô apaixonada por esse perfume. Inclusive, foi, acho que o primeiro vídeo do VEDA, que eu falei sobre ele. Ele é inspirado no Chanel Chance, ou Tendrê, ou Tender, não sei como é que vocês pronunciam. E ele é muito parecido, gente, mas é muito parecido. E uma fixação muito boa na minha pele. Muito, muito boa mesmo. Acho que quem gosta do Chanel Chance ou Tender tem que ter esse perfume daqui. Esse é um decante que, com certeza, vai virar frasco grande. Não tem pra onde correr. Aí, deixa eu ver se tá aqui. Não tá. Peraí que eu vou pegar. Deixa eu ver. Se tá, peraí só um minuto, viu, gente? Acho que não tá, não. Tá, não. Peguei o outro. Vou pegar e já volto. Só um minutinho. Voltei. O outro perfume que eu usei a tarde também foi o inspirado no Chanel Chance, ou Tender, só que dessa vez foi da Eden. Esse perfume daqui. Deixa eu mostrar aqui. Gente, ele parece também. Ele também parece, mas eu acho que o da Hohana Kamehala parece mais. Ele parece, mas ele tem uma característica própria. Ele tem uma coisa assim, você nota que ele é inspirado no Chanel Chance ou Tender, mas ele tem um caminhozinho que segue por um lado diferenciado. É quase como se fosse... Vamos dizer assim, sabe aquele primo legítimo que você nota características da família? Você sabe que eles são da mesma família, você sabe que eles são, sabe? Bem parecidos. Bem parecidos, assim. Só que, o que eu acho, assim, eu sei que vocês vão perguntar, né? Eu achei que o Tendry, ele segue muito mais, assim, aquela linha mesmo do Chanel Chance ou Tender. Ele é bem mais parecido. Mas o da Idem não fica pra trás, não. Principalmente em questão de fixação. Em questão de fixação, esse bicho fixou muito na minha pele. Muito, muito, muito. Mas ele tem alguma coisa, assim, ele lembra, mas ele não é exatamente igual. Ok? Esse daqui foi o que eu usei à tarde. À noite... Aí, o que que aconteceu? Fui pra casa da Carol e eu usei um outro que veio da Idem também, que foi o 18, inspirado no Flower Bomb. E eu estava, assim, sabe? Muito ansiosa pra ter esse perfume. Porque eu queria muito. Eu tinha visto o Johnny falando, eu tinha visto a Thaís Pimentel falando e tal. Aí, usei ele. Quando eu ia saindo da casa da Carol, minha irmã, sem querer, derrubou a minha bolsa e o meu Flower Bomb, né? Da Idem. Se espatifou no chão. Então, eu não tenho como mostrar o frasquinho dele pra vocês, mas ele era assim, era um pequenininho desse. Mas, assim, eu não tenho mais ele porque ele simplesmente caiu no chão e espatifou. E aí, o que é que eu posso dizer, gente? Ele parece pra caramba com o Flower Bomb. Teve uma fixação muito boa na minha pele porque eu apliquei esse perfume a volta de umas 6 horas da tarde. Cheguei em casa, era mais de meia-noite e ele ainda tava comigo. Ou seja, teve mais de 6 horas aí de fixação. Mas, só pude usar essa vez porque, né, aconteceu esse acidente. E foi isso aí o que aconteceu na quarta-feira. Na quinta, dia 31, novamente, usei o Tendry. Inclusive, foi o único perfume que eu usei durante o dia que eu apliquei ele pela manhã e apliquei ele à tarde. E gravei, inclusive, o vídeo, né, que foi ao ar no dia 1º. Foi esse perfume aqui que eu usei o dia todo. Todo, todo, todo. Não usei outro perfume. Nesse dia, o que foi que eu fiz? Vamos lá. Fiz o almoço, organizei o VEDA, gravei os 5 primeiros vídeos. Fiz os thumbnails, editei os vídeos, subi pro YouTube, programei os horários pra liberar. E, deixa eu ver, eu fiquei super feliz nesse dia porque eu fui super produtiva, gente. É muito difícil eu conseguir parar pra gravar vários vídeos. E nesse dia, parece que o universo conspirou a meu favor e todo mundo ficou calado. Todo mundo me deixou gravar. Então, assim, consegui trabalhar o dia todo e foi super tranquilo. É, deixa eu ver mais. Pronto. Aí, no dia primeiro foi o dia que eu soltei o VEDA. É, deixa eu ver mais. Avisei as parcerias, né, sobre os conteúdos que iam ser liberados. Aí, marquei que todos os dias às 18 horas a gente vai ter vídeos. Inclusive, esse hoje também está saindo às 18 horas. Organizei minha bancada aqui, minha gente, porque estava uma zona e assim, quando eu consigo organizar minha bancada que eu vejo que tem, né, está tudo limpo, tudo organizadozinho, toda aquela coisa assim, direitinha, parece que, sei lá, minha criatividade flui melhor, é alguma coisa assim. E foi isso que aconteceu, né? Liberei a energia estagnada porque a energia fica bloqueando, né, quando ela está parada no canto. tinha muito caderno, muita coisa assim, que estava tudo aqui do lado, sabe? Sem uso, sem nada. Então, eu peguei tudo, vi o que era para doação, vi o que era para jogar fora. Fiz aquela limpeza energética todinha no lugar e foi lindo e maravilhoso. De tarde, eu dei as aulas, né, que eu tinha que dar. A amiga de Gabi veio aqui, passou super rápido aqui em casa e foi isso. e o perfume que eu usei na sexta pela manhã, deixa eu achar ele, foi esse aqui, foi o 9 da Eden. Gente, eu adorei esse frasco da Eden, esse aqui é de 50 ml, esse daqui eu acho que é de 30 ml, deixa eu ver se ele diz, esse é um outro de parfum concentrado, fixa e ponto. Esse bicho fixa mesmo, viu, gente? Esses perfumes da Eden, ele não sei o que é que acontece, não, mas tem uma fixação muito boa. Esse daqui eu acho que é de 30 ml, não sei, deve ser. 30 ml, esse daqui de, ou é 25 ou é 30 ml? Esse aqui é de 50 ml e tem um outro de 100 ml. E esse daqui é inspirado no Chloé. Gente, parece demais, 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 demais. Quem gosta daquele cheirinho meio verde, meio floral, sabe aquela coisa assim, aquele cheirinho delicioso do Chloé, com certeza vai se apaixonar. Esse aqui foi o que eu usei pela manhã. À tarde, o perfume que eu usei foi o Catre Rouge, que eu queria uma coisinha mais docinha e tal. Ai, gente, ele é tão gostoso, tão gostoso, tem um cheirinho tão adocicado, sabe um floral adocicado, assim, quase chegando a ser cremoso, não digo que ele é totalmente cremoso, mas ele quase chega a ser cremoso, bem gostoso mesmo. Deixa aqui nos comentários, gente, se vocês quiserem resenha dele, que aí eu pego e faço, tá? E à noite, o perfume que eu usei foi o Revelar, da Natura. Fazia muito tempo que eu não usava ele também, e aí me deu uma saudade desse cheirinho de violeta. Nossa, gente, que cheiro confortável, que cheiro gostoso. Ai, ele é tão, sei lá, romântico. Eu sou muito apaixonada por esse perfume, já tem resenha dele também. E foi isso que aconteceu. Ontem, bora lá. Ai, ai. Ontem, o único perfume que eu usei foi o Eden 27, que é o inspirado no Dolce & Gabbana, o red, aquele vermelhinho. Eu passei esse perfume pela manhã, ele fixou em mim até a hora de eu tomar banho, que foi mais ou menos umas sete horas da noite, sete e pouca da noite. E depois disso, eu não usei perfume algum. Esse foi o único perfume que eu usei. Tava querendo testar a fixação dele e tal. E eu apliquei esse perfume, era por volta de... Acho que foi, meu Deus, umas oito e pouca, porque minha mãe saiu pra fazer exame de sangue. E aí, assim, eu pensei que eu ia acordar um pouquinho mais tarde. Só que aí, eu estava dormindo. Quando foi umas oito e pouca, eu comecei a ouvir vozes aqui em casa, né? Umas vozes de homem, voz assim masculina. E eu disse, ué, o que é isso que está acontecendo? Quem é que está aqui? Aí, fiquei naquela, desliguei o ar-condicionado pra ver se eu escutava melhor. continuei ouvindo vozes de homem. Quando eu me levantei, era o Deco, que estava na sala ligando um rádio. Aí, restava, tive que dar banho no Deco, botar a comida dele, tarará, 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 não dormi mais. Aí, o perfume que eu usei foi esse daqui. Coloquei logo por volta dessa hora, de oito e meia da manhã. E ele foi comigo até umas sete e meia da noite, ou seja, foram quase doze horas, quase doze horas de fixação. Muito bom, gente. Parece pra caramba. Mas aí, o que que aconteceu? Eu fiz as coisas, né? Preparei o almoço, tal. E quando foi, depois do almoço, eu tinha acabado de almoçar, estava aqui no meu quarto, olhando as minhas redes sociais, e tal. E aí, eu ouvi que uma amiga minha chegou aí na porta, buzinou e me chamou. E aí, eu desci, tá, o que que ela quer aqui? Será que ela veio trazer alguma coisa, tal? Aí, quando eu cheguei na porta, ela falou bem assim, ô, Katy, esse gato aqui é seu? Quando eu olho, gente, no meio da rua, na frente da casa da minha vizinha, tinha um gato deitado, assim. Pela pata, pela cor, tudo, eu já reconheci logo que era a Katy. eu parei assim, ela parada, deitada, eu disse, meu Deus do céu, o que é isso? Aí, ela fez, Katy, eu acho que morreu. Gente, eu entrei em desespero, eu gritava, eu não quis ir lá ver, eu disse, pelo amor de Deus, mexe nela pra vencer ela. E ela mexendo, ela fez, eu acho que tá morta, porque ela tá de olho aberto, porque ela não tá se mexendo. Ave Maria, meu Deus do céu, eu comecei a gritar, a Gabriela, a Gabriela, mãe, 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 a Katy morreu, a Katy morreu. E aí, depois, eu não fui lá, eu comecei a chorar, já entrei logo em desespero. Depois, a vizinha da frente, que disse que viu nas câmeras, que ela atravessou, e quando ela ia voltando, passou um carro em alta velocidade, que bateu na cabeça dela, e arremessou ela, e ela já caiu morta. Gente, é o seguinte, a minha rua, é uma rua super tranquila, é uma rua que, não é muito movimentada, sabe, ela é de paralelepípedos e tal, então assim, não é uma rua asfaltada, não é aquela coisa que os carros passam em alta velocidade, não é uma via principal, é uma via, sabe assim, que não é a principal, ou seja, é uma via bem tranquila, é uma rua bem tranquila. Eu não sei que, não vou dizer palavras feias, por que as pessoas querem andar nessa rua em alta velocidade? Eu não entendo por que inventam de passar em alta velocidade aqui. E nessa, assim, ela sempre teve o costume, os gatos aqui de casa, eles têm acesso à calçada e tal, assim, mas sempre foi muito tranquilo. E aí, nesse momento, pegou. Ai, gente, foi uma dor no coração tão grande, eu chorei tanto, eu fiquei tão mal, tão mal, tão mal, tão mal, porque ela estava bem, ela estava tranquila, ela estava comendo, ela estava brincando, fazendo as coisinhas dela, e do nada, já não estava mais aqui, por causa de uma pessoa que resolveu andar em alta velocidade, numa rua que não precisa andar em alta velocidade. Enfim, depois disso, eu não usei perfume algum, eu fiquei muito triste, foi péssimo para eu conseguir pegar no sono essa noite, de ontem para hoje, eu acho que eu fui conseguir dormir, era por volta de três horas da manhã, porque eu já estava cansada de tentar pegar no sono, acordei hoje por volta de umas nove e pouco, já alimentei os animais todos, já fiz as coisas que tinha que fazer, e, né, o perfume que eu estou usando hoje, é o do Valentino Viegas, que é o Cristal Rouge, inspirado no Baccarat Rouge, 540, que é um perfume muito, muito bom, gente, muito gostoso, ai, ai, a gente tem que seguir a vida, né, gente? É um animalzinho, é uma vidinha que a gente cuida com tanto carinho, até assim, hoje está sendo um dia esquisito, sabe, eu acordei meio, sei lá, achando estranho, não ver a Cat aqui, porque ela sempre vinha aqui para o quarto, ficava miando aqui, conversava muito comigo, se vocês acompanham meus stories, lá no Instagram, vocês devem ter visto muito ela, que eu sempre ficava brincando com ela, conversava com ela, ela ficava miando, e eu meio que criando um diálogo com ela, e... Hoje ela não está mais aqui, né? Então, assim, desculpem se vocês perceberam que eu estou com a energia um pouquinho baixinha, mas é assim mesmo, vida que segue, amanhã vocês ainda vão me ver com aquela roupa que eu estava ontem, porque eu gravei esses vídeos todos no dia 31, então até terça-feira, mais ou menos, vocês vão me ver com aquela roupinha que eu estava, a blusa cor-de-rosa com o casaquinho vermelho, e depois eu já vou marcar de gravar mais vídeos essa semana, inclusive amanhã, a minha irmã vai gravar um vídeo comigo, que vai ao ar no sábado, para o sábado perfumado, porque no dia 9 de abril, que é o dia que eu vou liberar esse vídeo, é o dia do aniversário da minha irmã, então ela vai ter essa participação, vocês vão conhecer a minha irmã, falando um pouquinho sobre os perfumes preferidos dela, e eu espero muito que vocês estejam acompanhando o VEDA, tá certo? Então, estou fazendo esses vídeos com muito carinho para vocês, e o que eu espero em retorno, é só a participação de vocês aqui, dando joinha de vocês, comentando, assistindo, divulgando, fazendo todo aquele protocolozinho, que a gente sabe que faz super bem, que sempre ajuda o canal. Então é isso, gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, um beijo no coração de vocês, me perdoem por eu estar ainda com essa energia um pouquinho mais baixinha, mas durante a semana isso vai melhorar, e vocês vão me ver super alto astral. Então um beijo, fiquem com Deus, a gente se vê amanhã às 18 horas em mais um VEDA. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!